Fui eliminado do concurso público por causa da minha deficiência. E agora, o que eu faço? Galera, essa é uma situação muito frequente na vida de várias pessoas com deficiência que fazem concursos públicos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar pra vocês o que fazer no momento de injustiça quando a sua deficiência servir de motivo ou de justificativa pra sua eliminação. Então, pessoal, nós sabemos que a reserva de vagas pra pessoas com deficiência nos concursos públicos é um direito constitucional. Mas não é só um direito. Pra que ele seja efetivado de verdade, existem aí outras garantias que têm que ser estendidas às pessoas com deficiência. E, infelizmente, a maior violação que acontece é a eliminação injusta dos candidatos nessa qualidade. em razão da sua deficiência. Normalmente, essa eliminação, ela acontece nas etapas de saúde, nas etapas chamadas biomédicas, né? E, principalmente, nos exames admissionais. Depois que o candidato passa por todas as etapas, chega lá na perícia ou no exame admissional, ele é eliminado. Então, a gente tem que, primeiro, analisar, verificar aí qual que foi o motivo, qual que foi a razão alegada pela banca ou pela administração pública pra eliminação daquele candidato. Normalmente, são três motivos aí mais comuns. Podem acontecer outros. Mas aqui pela nossa prática na advocacia em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tem três motivos que são aí mais frequentes. Primeiro é quando a deficiência não é reconhecida, né? Analisa o laudo médico, analisa aquele candidato por uma junta ou até mesmo, infelizmente, acontece por um médico só. E aí, dizem que essa pessoa não é pessoa com deficiência. Esse candidato não tem deficiência. E aí, ele é eliminado. Outro motivo é quando alegam risco à saúde do próprio candidato ou à saúde de terceiros, caso ele tome posse no cargo, né? E uma terceira situação, essa aí, das mais comuns, principalmente em cargos da segurança pública, quando a banca ou a administração alegam a incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato. Esses três motivos aí são os mais comuns, mas existem maneiras de se combatê-lo, tá? Porque via de regra, principalmente depois da nossa convenção internacional, esses motivos, eles são injustos e muitas das vezes ilegais. A leitura que se faz é uma leitura médica, é uma leitura que é contrária ao modelo atual de deficiência e que viola, sim, o direito desses candidatos. São pessoas que estudaram muito tempo, que se dedicaram, que passaram por todas as etapas com mérito, com louvor, mas que sofrem a injustiça, às vezes, na eliminação entre uma etapa e outra, ou até mesmo na eliminação, né? No ato da nomeação ali, quando vai para um exame admissional. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o edital, né? E ver ali qual que é o prazo para interpor um recurso administrativo. E aí os candidatos têm que ficar atentos, porque esse prazo normalmente é de poucos dias, tá? De dois dias, de três dias, quando muito, é em cinco dias. Então, tem que ficar atento para poder interpor o recurso dentro do prazo, tá? Documente-se, formalize a interposição desse recurso. Se precisar juntar novos documentos, junte nesse momento, de imediato, tá? Então, fique atento aos laudos que você vai utilizar, aos relatórios médicos que você vai utilizar, desde a inscrição e, principalmente, quando dá a interposição do recurso. Por isso que é bom, e fica a dica, na hora que você faz a inscrição, não utilizar laudo velho, laudo antigo, relatório sobre a sua deficiência antiga. Por quê? Na hora que você interpõe o recurso, muitas das vezes, isso aí pode pesar. Então, trabalha sempre com o laudo atualizado, com a documentação atualizada, porque isso fortalece a sua argumentação recursal, tá bom? Então, enfim, interposto o recurso, tem que aguardar, né? A banca responder. Normalmente, essa resposta sai rápido, deferimento ou indeferimento. Tiago, a banca indeferiu. O que eu faço? Dá para entrar na justiça? Conforme a situação, dá sim para você recorrer judicialmente. Tiago, eu perdi o prazo, eu nem olhei o prazo no edital, comi essa mosca. Tem como também. O fato de você ter perdido o prazo para o recurso administrativo, isso não quer dizer que você não vai ter o direito de levar a violação que você sofreu para uma apreciação judicial, tá joia? Mas aí vai ser importante você sempre procurar um advogado especializado que saiba lidar com esse tipo de demanda, porque são decisões muito técnicas do poder judiciário e o advogado tem que saber trabalhar com esse tipo de demanda para poder apresentar, para poder pedir o direito da forma que tem que ser pedido. Nós sabemos que as pessoas com deficiência, elas contam com uma legislação muito poderosa no papel. São vários instrumentos normativos e espaços, mas que quando bem capitulados, quando bem estudados pelo advogado, na hora de se apresentar isso para o poder judiciário da maneira correta e adequada, aumenta-se muito a chance de afirmar o direito desse candidato. Existem, via de regra, dois mecanismos que nós advogados utilizamos na hora de afirmar o direito do candidato com deficiência judicialmente que foi eliminado de forma injusta em um concurso público. Digamos que são dois remédios para uma mesma doença, vai depender da situação do paciente para a gente decidir como a gente vai tratá-lo. A gente tem aí o mandado de segurança, que é uma ação mais célere, que nós temos a mais rápida, no ordenamento jurídico brasileiro. Ela vai valer para determinadas situações, quando o direito for líquido e certo, principalmente quando não houver dúvidas da deficiência e tal. E tem também a via do procedimento comum, aonde também será possível se chegar ao mesmo resultado, mas muitas das vezes com a necessidade de uma produção maior de provas. Tá joia? Então, pessoal, é importante procurar um advogado especializado por causa disso, para identificar, sobretudo, qual vai ser o caminho mais adequado para você não perder a chance de afirmar o seu direito. E ficar atento aos prazos, quanto mais rápido, melhor. Principalmente se for o caso de uma dada de segurança, que a gente vai ter um prazo legal para poder impetrar, para poder entrar com essa ação. Tá joia, pessoal? Vamos ficar atentos também porque, dependendo da situação, vai caber um pedido de eliminar ali dentro desse processo judicial, seja para reservar a vaga, para garantir que essa vaga vai estar reservada quando chegar no final e você tiver o direito afirmado pelo Poder Judiciário. Pode ter também a possibilidade de suspender o próprio concurso público, ou suspender o prazo de validade, dependendo da situação. Às vezes, quando essa eliminação acontece no curso, no meio do processo seletivo, no meio do concurso público, por exemplo, o candidato está num concurso, por exemplo, da área da segurança, e ele foi eliminado numa etapa de saúde. E aí a próxima etapa seria, de repente, um teste físico. E ele foi eliminado ali por causa da deficiência lá no exame biomédico, na etapa de saúde. Vai caber, de repente, uma medida judicial, sim, para reintegrá-lo à disputa, para fazer com que esse candidato volte para a disputa e faça ali o teste de aptidão física. Mesmo se o teste já tiver passado, né, os outros candidatos já tiverem feito, é possível, sim, reintegrar esse candidato. Já tivemos diversas experiências nesse sentido aqui no escritório, né, graças a Deus, exitosas. E é importante também, né, saber que até mesmo no pedido liminar, dependendo do contexto, dependendo da situação, já é possível até pedir de forma antecipada a nomeação e posse desse candidato. Tá, jóia? Então ficar atento aí, né, a tudo que é possível se fazer judicialmente. Lembrando sempre, pessoal, que eu não tô tirando nada da minha cabeça. Isso é um raciocínio jurídico, né, que nasce aí da legislação que nós temos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Veja bem, nós temos uma LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, lá no artigo 34 dela, deixa bem claro na redação, que é vedado aí toda forma de discriminação nos exames admissionais, nos processos de seleção, e o mais importante, tem uma vedação à exigência de aptidão plena da pessoa com deficiência para o trabalho. Isso não se aplica só na iniciativa privada. Isso deve ser observado também pelo poder público, pela administração pública, na hora de se analisar um candidato com deficiência que foi aprovado no concurso. Não é justo que ele seja eliminado sob a justificativa de que a sua deficiência é incompatível com as atribuições do cargo, não. Qual que é o momento, então, Thiago, para se analisar? O momento é no estágio probatório. Existe uma fase, a fase inicial, que é o estágio probatório, justamente para se avaliar o desempenho daquele candidato. Isso não só para o candidato com deficiência. Qualquer funcionário, qualquer servidor público que acaba de tomar posse, ele entra de imediato, quando ele entra em efetivo exercício, nessa fase de estágio probatório, nos primeiros anos dele como servidor. Então, é nessa fase que se avalia. a compatibilidade entre deficiência e atribuições do cargo. E, é claro, por isso que você vai ler o edital antes, quando ele for publicado, ver com carinho as atribuições do cargo e ninguém melhor do que você para se julgar. Será que eu sou capaz de exercer essas funções? Meu amigo, se você é, acredite no seu direito e vá em frente. Tá, jóia? Esse raciocínio, pessoal, ele vem da nossa convenção da ONU, da nossa LBI, no sentido de que o momento mais adequado para se aferir compatibilidade entre deficiência e atribuições do cargo é durante o estágio probatório. Existem diversas decisões judiciais nesse sentido. Nós tínhamos um decreto antigo, o 3298, de 99, que estabelecia, inclusive, essa regra. Esse dispositivo foi revogado em 2018 por um decreto novo do governo federal, mas que também não falou nada sobre o momento adequado. Então, prevalece o entendimento jurisprudencial e prevalece, sobretudo, o raciocínio aí do legislador em favor da pessoa com deficiência. Tem que ser garantido o acesso e a permanência do candidato com deficiência devidamente aprovado no concurso público. Ele não pode ter o seu direito cerceado em razão da sua deficiência de forma injusta. Se esse vídeo te ajudou, se esclareceu aí as suas dúvidas, continue acompanhando o nosso canal pelo YouTube, pelas redes sociais, aqui no arroba Thiago Elton Oficial, no Instagram, no Facebook, tá, jóia? Seguimos aqui juntos. Inscreva-se também no nosso canal do Telegram, aqui no link da descrição. É só você entrar e vamos juntos, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Tchau, tchau.